Vamos repercutir os acidentes da região. Há pouco eu gravava uma chamada para o Instagram, estava falando sobre isso, né? O resumo das ocorrências de trânsito na nossa região. Dois homens morreram depois de uma colisão na BR-116 em Caratinga. Duas motos bateram de frente, pegaram fogo e os motociclistas Carlos André de Souza, de 43 anos, e Márcio Gabriel Dias de Souza, de 24, morreram no local. Olha só que colisão terrível! Meu Deus do céu! Olha! Que acidente grave, hein, gente? Meu Deus do céu! Deixa eu chamar o Ivan Duarte com os detalhes dessa ocorrência. Tá 116, é um trecho aí na cidade de Caratinga. É, pela imagem ali que a gente já enxerga, Ivan. Nosso Deus, né? Não tem como a pessoa escapar de um acidente dessa grandeza. E o saldo aí? Dois motociclistas mortos, né, Ivan? Boa tarde pra você, amigo. Infelizmente, né, Nicometes? É, saldo muito negativo. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que começam mais uma semana conosco aqui pelo Balanço Geral. Este trágico acidente aconteceu na madrugada de sábado pra domingo. Foi bem no quilômetro 530 da BR-116, próximo à antiga balança de pesagem ali em Caratinga. Os dois motociclistas bateram de frente. Em seguida, as motos pegaram fogo. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, os policiais até tentaram controlar o incêndio. No entanto, conforme apurado, as duas vítimas já estavam sem vida. O corpo de bombeiros, então, foi acionado para cuidar da ocorrência, né, e conter as chamas. Bem como a Polícia Civil, Nicometes, que fez a perícia técnica do local, né, com os vestígios que foram deixados no local. E esses materiais irão ajudar a Polícia Civil a descobrir o que realmente aconteceu neste acidente. O Instituto Médico Legal de Caratinga fez a retirada dos corpos das duas vítimas, né. Um acidente muito trágico, como eu disse aqui nessa entrada ao vivo, que acontece na BR-116, quilômetro 530, na cidade de Caratinga. Eu volto com você, Nico. É, obrigado. O Ivan tá contando aí de uma parte da 116 no perímetro de Caratinga.